Fala galera do Cancão, beleza? Tô aqui me apresentando, acho que todo mundo me conhece. Sou Neto Baiano. Vim aqui pra primeiramente agradecer a diretoria pela confiança. Espero poder contribuir dentro de campo, fazendo gols, trazer os três pontos pra nossa equipe. Espero que Deus me abençoe, né? Primeiramente, pedir a Deus pra Deus me abençoar e poder fazer uma grande competição aqui no Juazeirense. Todos os lugares que eu passei, eu fui artileiro. Então espero que aqui Deus possa me abençoar e também poder ser artileiro aqui, fazer bastante gols e dar alegria a essa torcida maravilhosa, a torcida do Cancão. Tamo junto aí, um abraço.